Confiei, me entreguei Mas você jogou sujo, quis abraçar o mundo Depois que perdeu, você quer me ganhar Agora é tarde pra se lamentar Tá chegando a hora, sinta e chora Agora aguenta coração Sem mim, sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim, sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Confiei, me entreguei Mas você jogou sujo, quis abraçar o mundo Depois que perdeu, você quer me ganhar Agora é tarde pra se lamentar Tá chegando a hora, sinta e chora Agora aguenta coração Sem mim, sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Sem mim Se meu amor pra te fazer feliz Sem mim Legenda Adriana Zanotto